Oi gente, o vídeo de hoje é atendendo a pedidos. Vou fazer pra vocês curau de milho verde que fica muito, mas muito bom. E quem me pediu essa receita foi a Dayane Brunner e a Lucilene Silva. Meninas, um beijo. Mas antes de ir pra receita, já deixa o seu joinha, comente, compartilhe e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as novidades. Vamos lá? Milho verde, leite, leite condensado, margarina e canela em pó. Curau de milho é bem fácil de se fazer. Eu peguei a espiga de milho e com a faca eu fui tirando os grãos. Tirei bem rente ao sabugo, olha. Deixei o sabugo bem limpinho. Bom, então aqui eu tenho as espigas de milho. Procura tirar todos os cabelinhos do milho. Às vezes fica um ou outro, mas a hora que você for tirar os grãos com a faca, o cabelinho sai junto com os grãos e aí é fácil de tirar. Bom, bem simples agora, é só levar tudo pro liquidificador. Aqui no liquidificador, eu vou colocar o milho. Coloquei todo o milho. Coloquei o leite todo. Vou tampar e vou bater por uns dois minutinhos. Olha só como ficou. E agora aqui é bem tranquilo, é só coar. Aqui nessa panela, eu vou colocar a peneira e vou coar esse suco. Vou tirar o bagaço do milho. Quem quiser, pode deixar com bagaço. Tem pessoas que passam por um pano, né? Ao invés de passar pela peneira, coa com um pano. E aqui você precisa ajudar com uma colher, uma espátula. Ajudar a peneirar ele todinho. E na peneira vai ficar só o bagaço mesmo, olha. E esse bagaço que eu vou tirar, eu vou aproveitar. Não joga fora, gente, que dá pra aproveitar. Eu vou fazer um bolo de milho pra vocês com esse bagaço que fica muito bom. Olha, o que vai dar mais trabalho é isso, ó. É peneirar esse suco. É tirar esse bagaço. Vou tirar daqui. Eu vou colocar todo o bagaço nesse recipiente. Vou deixar separado, porque depois eu vou fazer uma receitinha pra vocês com o bagaço do milho. E aqui ficou o bagaço do milho. Não joga fora, porque dá pra aproveitar. Eu vou aproveitar esse bagaço e vou fazer um bolo delicioso. E eu vou gravar a receitinha pra vocês também. Aqui eu vou colocar a margarina. E o leite condensado. Se quiser, pode substituir o leite condensado por uma xícara de chá de açúcar. Mas eu acho que o leite condensado dá um saborzinho todo especial. Aqui é só misturar. E levar pro fogo. Vou acender o fogo. E vou ficar mexendo até engrossar. Não pode parar de mexer, porque senão o seu cural vai ficar cheio de carocinhos e vai ficar ruim. Vou ficar aqui mexendo. Quando ele começar a engrossar, eu volto pra mostrar pra vocês. Já tá começando a engrossar. Vocês reparam que começa a fazer um monte de gruminhos. Não pode parar de mexer. É nessa hora que você pensa que vai dar tudo errado. Mas não dá errado não, gente. Continua mexendo sem parar. Que ele vai ficar lisinho. Olha só. Ele vai ficando lisinho. Tá vendo? Não pode parar de mexer. Vou abaixar o fogo. E vou continuar mexendo. O cural já engrossou. Tá borbulhando. E ele precisa cozinhar pra não ficar com gosto de cru. E isso vai levar em torno de 5 a 10 minutinhos. Eu vou deixar o meu cural cozinhando aqui. De vez em quando eu venho, dou uma mexidinha. E quando estiver pronto eu volto pra mostrar pra vocês. O cural tá cozinhando aqui há 10 minutinhos. E eu vou experimentar pra saber se já tá bom. Se já tá cozido. Muito bom. Tá bem quente. Delicioso. Já vou desligar o fogo. E vou colocar em um recipiente. Vou esperar esfriar. E conforme ele for esfriando, ele vai endurecendo. Vou colocar aqui nesse recipiente. Tem pessoas que gostam de comer o cural quente. Tem pessoas que gostam de comer ele frio. Tem pessoas que gostam de comer gelado. Eu prefiro de frio pra gelado. Quente eu não gosto não. E rende bem, né? Vou colocar a canela em pó. Vou colocar com a peneira. Porque fica melhor, olha. E aí não fica os gruminhos. Tá vendo, ó? Aí a canela é a gosto. Quem gosta, coloca. Quem não gosta, não coloca. Mas dá um saborzinho todo especial. Bom, prontinho. E agora eu vou deixar esfriar. Quando tiver frio, eu volto pra servir vocês. E agora eu vou deixar esfriar. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Hum, gente, que delícia. Hum, parece um pudim. Muito bom. Delicioso. Hum. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Legenda Adriana Zanotto